Olá, eu sou o Rodrigo Bicudo, sou criador do programa Corrida para Iniciantes e eu estou aqui para te dar 10 dicas de como começar a correr. A primeira dica que eu quero te dar, a dica número 1, é não tenha vergonha de começar e também não ache que a corrida não é para você. Tem muita gente que tem vergonha de dar o primeiro passo, vergonha de colocar uma roupa de ginástica, vergonha de ir para a academia, vergonha de procurar uma assessoria esportiva. Não tenha vergonha, dê o primeiro passo, a corrida é muito democrática, você também pode começar a correr, acredita em mim. Dica número 2, procure orientação de um profissional de educação física. Sempre que você for fazer qualquer atividade física, falando precisamente da corrida, não tenta montar um treino da sua cabeça, do seu jeito, do jeito que você acha certo. Existe hoje em dia muita informação na internet, em revistas especializadas e muitos profissionais espalhados pelo Brasil inteiro, em academias, em parques, aonde você procurar, você vai achar um profissional de educação física para te orientar. Então não tente montar, não tente prescrever o seu próprio treino, peça para um profissional de educação física orientar você. Dica número 3, não se compare com ninguém. Você é uma pessoa única, exclusiva, individual. Um dos princípios do treinamento esportivo é o princípio da individualidade biológica, ou seja, todo ser humano ele é individual e ele é diferente um do outro. Então não tenta se comparar com um amigo seu que já corre, uma amiga sua que já corre, que começaram há mais tempo, que estão mais avançados. Então não se compara com ninguém. Faz o seu ritmo, do seu jeito, que você vai colher os seus resultados. Então assim, não se compare com ninguém. Dica número 4, bom, se você nunca correu na vida, o melhor método de você começar a correr é fazer caminhada. Parece tão óbvio isso, mas não é. Tem muita gente que pensa, mas eu não consigo correr. Então nunca vou conseguir correr, nunca vou tentar correr. O primeiro passo da corrida é a caminhada. Então minha sugestão, começa fazendo duas semanas de caminhada. Sai do sofá, sai do sedentarismo, começa com duas semanas de caminhada, tenta fazer três vezes por semana, 40 minutos de caminhada, num ritmo confortável. Esse é o pontapé inicial para você começar daqui algumas semanas fazer um trote. Depois você pode começar com um trote de 30 segundos, depois de uma, duas semanas você aumenta para 45 segundos, cada intervalo de trote durante o seu treino. Você vai ver que vai evoluindo gradualmente, você vai conseguir correr muito antes do que você imagina. Dica número 5, essa é muito importante. Jamais, nunca, em hipótese alguma, saia para fazer a sua corrida ou a sua caminhada em jejum. Existem umas dietas malucas que sugerem que você não faça nenhuma refeição antes, que você saia para fazer o seu treinamento aeróbico em jejum, porque você vai emagrecer mais rápido e tudo mais. Gente, isso é um perigo, não vale a pena fazer. Para fazer uma atividade de mais alta intensidade, como é o caso da corrida, a principal fonte energética que a gente usa é o carboidrato. Se você está em jejum, se você dormiu a noite inteira, acordou e não se alimentou, as suas reservas de glicogênio já caíram, você já está em hipoglicemia. Aí você vai tentar correr, o seu desempenho vai ser péssimo, você não vai conseguir correr. Então, jamais saia para fazer o seu exercício em jejum. Se alimente antes, beleza? Dica número 6, não perde a conta não. Que tênis que você tem que começar a praticar corrida? Bom, se você for em uma loja especializada de corrida, tem um milhão de modelos de tênis, uns mais caros, uns caríssimos, uns mais econômicos. Você precisa de um tênis que tenha uma pisada neutra, um tênis leve, que seja, claro, específico para a corrida, mas não precisa ser o mais caro da loja. Se você já é um praticante mais veterano, mais experiente, talvez você já tenha até experimentado alguns modelos de tênis e já saiba qual se encaixa melhor para você. Mas você não precisa de um modelo mais específico, da pisada XYZ e muito menos o tênis mais caro da loja. Um tênis simples, de pisada neutra, leve, confortável. Então, se você nunca correu, não está nesse mundo ainda, experimente um tênis que caiba dentro do seu orçamento, que não é ele que vai fazer a diferença no seu rendimento. Dica número 7, correr não cansa. Como assim correr não cansa? Correr só cansa se você não adequar a sua intensidade e o seu volume de treino. Tem muita gente que cansa demais para correr. Nossa, mas correr cansa muito, porque provavelmente exagera ou no volume ou na intensidade. Ou corre um tempo muito prolongado e não está acostumado ainda com isso, ou tenta correr em uma velocidade muito rápida ainda para quem está começando. Então, o segredo é adequar volume e intensidade, uma velocidade confortável, um tempo de corrida gradual, indo aumentando aos poucos, vai fazer com que a sua corrida não fique cansativa, fique prazerosa. Dica número 8, tente fazer uma corrida mais silenciosa possível. A corrida tem, claro que é um exercício que gera impacto, tem uma fase aérea, é diferente de uma caminhada. A corrida é uma sequência de saltos, então tem impacto no corpo, tem impacto em todas as estruturas do corpo. Só que quem tem que fazer a força de absorção de impacto, não são as suas articulações, não é o seu joelho, não é o seu tornozelo, são os seus músculos. Os seus músculos têm que fazer uma absorção de impacto para fazer com que essas estruturas mais nobres sejam preservadas. Então, economizar o joelho, economizar o tornozelo, economizar a coluna. Então, tente fazer uma corrida mais silenciosa possível. Tente às vezes correr no começo, agora, sem o fone de ouvido. Observa mesmo, se você estiver correndo ou na esteira ou na rua, se você está gerando muito impacto em cada passada. Uma corrida silenciosa é uma corrida com muito menos chance de lesão. Dica número 9, não corra todos os dias. Corrida é excelente, te traz inúmeros benefícios, faz você emagrecer, faz aumentar a sua autoestima, melhora a sua saúde, tira você de um monte de doenças causadas pelo sedentarismo, ajuda você a combater o estresse, a ansiedade, tira muita gente até da depressão. Mas não é por isso que você vai correr 365 dias por ano, 7 dias por semana. Não, o intervalo, o descanso, o sono, a alimentação, fazem parte do treino, de uma programação ideal de treinos. Então, não entra nessa onda de começar a correr, gostar e querer fazer isso todos os dias. Precisa de planejamento, precisa de orientação. Beleza? E a décima dica que eu quero te dar, a dica número 10, é o seguinte. Não se preocupa tanto com a sua respiração. E muita gente começa a correr e pensar, mas como é que eu tenho que respirar? Ah, mas eu acho que eu respiro errado. Ah, mas eu não sei respirar, eu não tenho fôlego. Gente, se você começa a praticar regularmente a corrida, o que vai fazer você, primeiro, ter resultado é a regularidade. O que vai fazer você ter um fôlego melhor é a regularidade. O que vai fazer o seu condicionamento físico melhorar e, consequentemente, o seu fôlego melhorar é a regularidade. Então, não existe nenhum treino, por melhor elaborado que seja, que funcione se você não tiver regularidade. Então, o seu fôlego vai melhorar naturalmente. Você precisa, sim, algumas vezes, respirar pelo nariz e pela boca, dependendo da intensidade do treino, dependendo da fase do treino que você está. Não tem problema nenhum. Você precisa captar o oxigênio da atmosfera e transformar essa energia. Esse é o seu VO2. Então, quanto maior for o seu condicionamento físico, maior vai ser o seu fôlego. E isso é gradual. Isso só vai vir com a regularidade nos treinos. Bom, essas foram as 10 dicas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e estiver assistindo aqui no Facebook, dá um curtir aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos, marca o nome deles nos comentários. Se você estiver assistindo no YouTube, assina aqui o nosso canal. Se você quiser dar um passo além nos seus treinamentos de corrida, quiser investir num programa de treinamento feito para você, digita aí programacorrida.com.br ou então clica no link em algum lugar aqui desse vídeo. Deve ter um link para você clicar, que vai te direcionar para o meu site. Conhece o programa Corrida para Iniciantes. E se você achar que ele é para você, faz a sua inscrição. Vai ser um prazer enorme ter você fazendo parte do meu time. É isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e ótimos treinos. Tchau.